Olá, amigos do canal GeoMasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos fazer aquela edição especial do Jornal do Masa Ciências. E por isso, vamos utilizar a Folha de São Paulo, na quarta-feira, 20 de julho de 2022, em edição 34.076, onde na página B8, portanto no caderno cotidiano, nós vamos dar voz ao matemático diretor do IMPA, o Marcelo Viana, que é sempre presente em nosso canal. A coluna desta semana, o empacotamento de esferas resolvido em dimensões altas. Ou, como armazenar bolas idênticas em um recipiente, de tal modo que caiba o maior número possível. Você que gosta de divulgação de matemática, ela é aqui muito presente em nosso canal. Lembrando que o nosso canal, ele é um invasor nesta rede social chamada YouTube, que dá destaque ao entretenimento. Portanto, se você gosta do canal, se você quer que ele continue a divulgar esse trabalho de qualidade, e se você abrir as nossas referências, você verá, as referências são sérias, são de artigos, de sites, de revistas, de jornais e de livros, muito sérios. Ou seja, tudo aqui é fundamentado, aquilo que nós falamos, você tem onde confirmar, onde conferir, onde progredir, onde se aprofundar. Mas, a rede social YouTube, ela é feita para o entretenimento. Portanto, se você gosta do nosso canal, nos ajude. Deixe seu like, seu joinha, um comentário. Se inscreva no canal. Acione o sininho das notificações para receber os nossos novos vídeos. Compartilhe esse vídeo. Divulgue o canal. Bem, o Marcelo Vianna, então, vai dizer que pegue um grande número de moedas idênticas e as coloque deitadas sobre uma mesa. Como organizá-las de tal modo que caiba o maior número possível? Testando, é fácil se convencer de que o melhor é o arranjo hexagonal, em que cada moeda toca seis vizinhas. As abelhas descobriram isso milhões de anos atrás e usam isso para construir favos com o máximo de mel que é possível armazenar na colmeia. O arranjo hexagonal tem ocupação de 90% da área da mesa. Mas provar que não dá para conseguir mais não é fácil. Lagrange provou, em 1773, que a configuração hexagonal é a melhor entre todos os arranjos regulares. Mas só em 1942, o húngaro Laszlo Toc conseguiu estender a prova para arranjos quaisquer. Ou seja, aqueles arranjos que são os bagunçados. A questão do empacotamento de esferas é parecida. Como armazenar bolas idênticas num recipiente de tal modo que caiba o maior número possível? Em 1611, o astrônomo Johann Kepler apontou que a disposição hexagonal por camadas, como os feirantes exibem as frutas em suas barracas, tem ocupação de 74% do volume. E conjecturou que esse seria o máximo possível. Em 1831, Gauss provou a conjectura de Kepler para os arranjos regulares. Mas a extensão para arranjos quaisquer demorou quase 400 anos. A primeira prova foi dada pelo norte-americano Thomas Hayles em 1998, mas o trabalho era muito longo, 250 páginas, e continha uma quantidade enorme de cálculos que ninguém conseguia conferir. A controvérsia só foi resolvida em 2017, quando Hayles escreveu e rodou um algoritmo para verificar a prova automaticamente por computador. Além das dimensões 2, moedas, e 3 bolas, os matemáticos também estudam o empacotamento de esferas em dimensões maiores. E não é apenas por curiosidade, também há aplicações práticas. Por exemplo, em teoria da informação, o estudo de códigos corretores de erros que permitem comunicação mais robusta conduz a problemas de empacotamento de esferas em dimensões muito elevadas. O problema é que se sabia muito pouco sobre dimensões maiores do que 3, pelo menos até 2016, quando a jovem matemática ucraniana Marina Vyassowska encontrou o arranjo mais eficaz para esferas em dimensão 8, com ocupação de 25% do hipervolume. Logo em seguida, com colaboradores, Vyassowska estendeu o seu método para a dimensão 24. Por esses trabalhos, ela acaba de se tornar a segunda mulher na história a ganhar a medalha Fields, o prêmio mais valorizado da matemática. Para as demais dimensões, o problema continua não resolvido, pelo menos por enquanto. É isso, pessoal. Nós ficamos por aqui com mais uma saborosa e atual coluna do Marcelo Viana. Bem, você que ficou conosco até aqui, eu os convido para continuar a prestigiar o nosso canal GeoMaza. Um grande abraço, fiquem bem, até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.